Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Presque2Play para mais um vídeo de Starbound. Nós estamos aqui no desktop do meu PC porque hoje o tema é diferente. Nós vamos finalmente falar dos instrumentos musicais aqui nesta série. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos instrumentos funcionando, aqueles que eu tenho com alguns arranjos meus de músicas minhas, mas convertidos, adaptados para o Starbound. Então eu vou explicar melhor como que funciona todo este processo, mas sem entrar em detalhes, ok? Apenas para vocês entenderem o conceito. Então eu estou aqui com o programa aberto, eu já vou falar sobre ele, mas antes vamos pensar no seguinte. O Starbound tem um banco próprio de músicas, a maioria das músicas são músicas clássicas porque são músicas de direitos livres, né? Mas você pode colocar músicas novas para você tocar dentro do Starbound. Essas músicas, elas devem estar no formato ABC. Que raio de formato é esse, né? Eu não conhecia, para mim é novidade. O ABC é um formato musical onde as notas, elas são resumidas em texto. É como se fosse um arquivo de texto que toca música, tá? E essas músicas, nesse formato ABC, devem ser adicionadas dentro de um diretório correto. No caso, você tem que ir até o diretório da Steam, né? Depois Steam's APP. Camon, Starbound, Assets, Other Songs. Então todo esse caminho que você tem que fazer. E aqui a gente tem várias músicas, né? Aquelas músicas clássicas que eu disse para vocês. E para ilustrar para vocês como isso daqui é texto, vou abrir o bloco de notas, vou pegar aqui a Canon Indie, jogar ela aqui. E vocês têm aqui todo o texto, né? Todas as notas resumidas em texto. Não é tão recomendado você usar o bloco de notas para editar isso daqui, caso você queira mexer nisso aí, né? É melhor você utilizar um programa mais ligado para esse tipo de edição. Mas aqui dá para mostrar, dá para ilustrar bem para vocês que é assim que funciona. Esse tipo de arquivo ABC, né? Então são notas musicais endereçadas via texto. Vamos fechar isso aqui. Então o que a gente precisa fazer? Para trazer uma música de fora para o interior do Starbound. Caso você não queira tocar as músicas que já estão lá. Primeiro você precisa ter um arquivo MIDI. Uma música MIDI. MIDI é um formato de arranjo de música para computador. Bem comum, né? Antigamente jogos utilizavam esse formato. E muita gente que mexe com música conhece muito bem esse formato. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer uma versão de uma música do Mega Man, eu tenho que baixar a MIDI dessa música do Mega Man, né? Para facilitar a minha vida, claro. Eu procuro na internet a MIDI, jogo num software de edição de música e começo a trabalhar na música a partir do MIDI. MIDI é esse que funciona no sistema de piano roll, que eu já falei aqui, principalmente no primeiro e segundo vídeo, mais ou menos, ali da série musical do Castleroid, que é o mod de Terraria que nós estamos fazendo, onde eu também estou compondo música e mostrando para vocês como é todo esse processo. Mas, resumindo, nós precisamos de um arquivo MIDI para jogar no interior deste programa, que é o Starbound Composer. É ele que vai converter para a gente o MIDI para ABC. Então eu utilizei ele para converter três músicas e é legal a gente fazer algumas observações, porque esse tipo de conversão vai fazer com que toda aquela faixa seja tocada por um único instrumento. Você não tem múltiplas faixas com múltiplos instrumentos no Starbound. Você só tem um personagem que só pode tocar uma faixa ou um conjunto de faixas com um único instrumento. Então não adianta você querer trazer uma música muito complexa, que tenha baixo, bateria, aí tem guitarra, aí tem voz, aí tem teclado. Quanto mais faixas tiver o seu MIDI, mais provavelmente ruim vai ficar o seu som no interior do Starbound. Aqui nesse programa a gente pode fazer um preview com os próprios instrumentos do Starbound. Eu vou deixar o link para ali na descrição, tá galera? E na hora que vocês abrirem esse programa, você precisa endereçar, né? Falar para o programa aonde que está instalado o seu Starbound. Senão ele não funciona. Mas na hora que você traz um MIDI aqui para dentro, você tem que ficar de olho para ver se a música não perde a harmonia. O interessante é você baixar uma música MIDI ou compor a sua música MIDI, né? Se você for baixar a música MIDI, o interessante é você pegar ela, abrir no editor de MIDI, tirar a bateria e tirar instrumentos ali que podem ficar conflitantes e depois você traz para dentro deste programa e converte para ABC. Mas tá bom, nós já falei bastante de teoria. Depois que você converte para ABC, é só jogar dentro dessa pasta aqui, da pasta Starbound, barra sets, barra answer, barra songs, e aí já vai estar lá dentro do jogo. Vamos então agora para o interior do Starbound e vamos testar os nossos instrumentos que eu já tenho na minha coleção com três músicas minhas. Ou melhor, trechos de músicas, né? Que eu tive que adaptar para soar de maneira melhor no interior do Starbound. Bom, antes de tudo, pura de batatas! Aê! Haha, moleque! Bom, eu tenho alguns instrumentos aqui no inventário. Na verdade, todos os meus instrumentos estão aqui, com exceção dos repetidos, né? Eu tenho cinco guitarras overdrive, velho. É um exagero até. Ah, e tem muito mais instrumento do que eu tenho aqui, tá? Não assim, ó, a quantidade gigantemente maior, mas eu acho que eu tenho só metade da coleção de instrumentos. Falta outra metade, por incrível que pareça. Daí, então tem bastante opções. E nós vamos testar cada um desses instrumentos. Ah, vai ser mais ou menos um episódio musical, porque a gente vai parar para ouvir bastante, né? Cada um dos instrumentos. E só tem uma coisa que eu tenho que observar, porque eu estou com três músicas de exemplo, e cada uma vai funcionar num contexto e com instrumento diferente. Porque tem instrumento que quando você sobrepõe muito, né, as notas, quando você tem muitas notas deste mesmo instrumento tocando juntas, não fica legal. Principalmente se ele é um instrumento que dá sustain, né, que tem um toque infinito, tá? Por exemplo, quando você puxa uma corda de um violão, ele faz tom e vai baixando. Né, pode chamar isso de sustain também, mas ele não segura com muita força aquele som, né? Agora se você pega uma flauta e digamos que você tem fôlego infinito e assopra a flauta na mesma nota o tempo todo, ela continua com a mesma força, basicamente, do começo ao fim. Então você vai ficar, vai ter um som constante e quando você tem muitos desses sons constantes tocando juntos, não fica legal, né? Dependendo da composição, claro. Por isso então que eu tenho três composições aqui. Uma, para instrumentos curtos, outra para instrumentos de som longo, né? E contínuo, com intensidade contínua. E o último som aqui que a gente vai testar é uma música bem longa, né? Ela tá bem mais longa e eu vou talvez utilizar só dois ou um instrumento com ela. Beleza? Então vamos começar a audição. Eu vou fazer uma audição do instrumento em cada ambiente diferente, né? Então eu vou começar com um violino e vou começar com uma música que não é de minha autoria, mas que é a minha música favorita. do banco de dados. É a minha música clássica favorita também e uma das músicas mais importantes do universo. Essa é a Canon in D. O Canon in Ré, né? Então a gente clica no instrumento com ele aqui no inventário, né? A gente clica nele e a gente pode selecionar a música. A gente tem a lista. Aqui tá as minhas músicas, assim como as músicas padrões do Starbound. E vamos lá, né? Canon in D com o violino. Aqui é o melhor ambiente pra isso? Pode ser, vai. tocar. 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 A música é longuíssima, né? Vou ter que editar, não tem jeito Deixa ela tocar inteira, mas editei e deixei apenas uns trechos pra vocês Vou até comer aqui o outro purê de batatas Comer também uma torta assustadora Que maravilha Ok, mudamos de ambiente, vamos para outro instrumento Vamos com o trompete O trompete, eu creio que vai ser um cara que vai precisar de uma música que tem apenas uma faixa No caso, eu vou colocar uma versãozinha que eu fiz da Snow and the Honor Que é uma música, meio que um metal sinfônico que eu compus Só que aqui eu tô dando ênfase em alguns solinhos apenas e em oitavas diferentes Assim a gente pode experimentar o instrumento, né? Em várias tonalidades diferentes Então vamos lá, Snow and the Honor, o trompete O trompete O trompete Acabou a música Pois é Então, isso é o que a gente vai mais ouvir Vamos para outro instrumento O trompete é legalzinho o timbre, né? Metais são instrumentos bem difíceis de dosar mesmo A técnica que o Starbound acho que usa aqui É de sampler por oitava Então eles tem um sample realista para cada oitava Né? E tudo que tem entre uma oitava e a outra, né? Fica ali um som emulado É a mesma técnica utilizado pelo MTV Music Generator Foi o primeiro software de criação de música que eu utilizei E que na verdade era um jogo de Playstation 1 Mas beleza, vamos continuar Agora vamos testar a Ocarina Da mesma música A Ocarina quer uma flautinha, né? A Ocarina quer uma flautinha, né? A Ocarina quer uma flautinha, né? Tá aí, essa foi a Ocarina Eu não sou muito fã do timbre da Ocarina, não Apesar de que ele pode ser legal em determinadas situações Mas no campo das oitavas Mas de forma geral eu não gosto tanto do chimbre dele Ou dela, né? É a Ocarina Vamos com o instrumento agora um pouquinho mais rápido Vamos com a Steel Drum Mais rápido assim, né? Que não tem um sustento tão forte A Steel Drum é a percussão caribenha Sabe aquelas músicas de praia? Que tem aquela batida meio diferente Que parece uma lata meio esquisita Então, é o Steel Drum Então eu vou utilizar ela aqui Numa música que talvez combine mais Ela é mais completa, né? Ela tem mais de uma nota tocando ao mesmo tempo É uma música bem mais rapidinha No caso eu tô falando da Present in All É uma música que eu nunca coloquei no canal pra tocar No canal de música, exatamente Mas já tocou várias vezes no Press Key to Play Como plano de fundo, né? E que na verdade é uma versão resumida de uma outra música minha Talvez uma das músicas mais importantes que eu já criei E que eu vou ficar muito contente de um dia revelar essa música pra vocês Mas primeiro eu tenho que rearranjar ela Vamos lá Tocar com a Steel Drum Tocar com a Steel Drum Da hora, né? Debaixo d'água, será que o som muda? Vamos tentar? De novo. Da hora. Bora pra guitarra agora? Overdrive Guitar. Novamente na Snow Another. Debaixo d'água Debaixo d'água Finalzinho dessa música aqui, inclusive, é na guitarra mesmo, né? É um soninho de guitarra que eu fiz pra Snow One The Honor. Bora tocar a flauta agora? Presenting All. Com a flauta, eu acho que vai ficar bom. Apesar de que a flauta é bonita com notas mais longas. Bom, vamos ver. Tocar. 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 Amém. Legal, né? Ficou bonito. Bom, eu tenho aqui um sintetizador de som espacial, né? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Space Synth. Vamos usar ele, então, pra tocar no espaço. Nada mais justo, né? Qual música? Vou colocar Snow and the Honor de novo, porque o Space Synth tem um som muito forte e vários juntos não fica tão legal. E ele também precisa de um som um pouco mais puxado. Pra falar a verdade, nenhuma das músicas estão 100% pra ele. Então, vamos lá. 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 Seguro. Vamos lá. 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 Daorinha, né? Agora vamos para o solo mesmo, né? De baixo que tem na Snow and the Odor. A terceira parte, né? Vai ter duas agudinhas e depois vai uma bem grave que vai ser onde a gente vai ouvir mesmo O poder do baixo do Starbound Legal, né? Aqui foi o solo de baixo Podemos parar Leona, para de tocar o baixo Você gostou do baixo, né, Leona? Caramba Eu vim para um planeta aqui para tocar um pouco de música Um planeta um pouco mais caótico E está explodindo coisa Está caindo um meteoro, meu Vou sumir daqui Tocar música em uma chuva de meteoro pode ser até interessante Se o meteoro não matasse Nossa personagem Bom, aqui eu acho que não está chovendo o meteoro Vamos testar outro instrumento Está quase acabando já, né? Vamos agora de harmônica Vamos lá Harmônica que tem um som parecido com a de uma sanfona De um acordeon, né? Ou de uma escaleta Ou ainda uma gaita São muitos instrumentos que ficam ali naquele limbo De sonalidade parecida Não exatamente igual, mas parecida Deixa eu ir mais para a ponta desse vulcão adormecido E vamos lá Snow and Yoder também, né? Porque ela tem um som muito forte Olha a pressa de tchau, fica legal Vamos testar Olha a pressa de tchau, fica legal Tirando o comecinho que ficou meio estridente Até que ficou legal Vamos tocar uma música agora no Planeta Sombrio A gente tem outro baixo aqui Só que esse parece ser acústico Vamos ver como que soa Snow and Yoder pra ele Já que é um baixo, né? Já vai com solo e tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Caramba, ficou meio sombrio, né? Por causa desse som de efeito que tem nessa região aqui. Vocês perceberam que, obviamente, eu estou sem as músicas do jogo aqui. E é realmente necessário tirar elas caso você queira brincar com seus instrumentos. Pois quando você toca o seu instrumento, a música normal do jogo não para. Aí fica aquela sobreposição bugada e esquisita. Então é bom você desligar nas opções o som do jogo. Ou melhor, a música, né? Se desligar todo o som você não ouve nada. Vamos tocar para um oceano gelado? Vamos lá. Agora a gente vai testar os microfones. A gente tem o low pitch e o high pitch. O que muda do agudo para o grave é mais o timbre mesmo. É como se esse daqui fosse um timbre de voz feminina. E esse daqui fosse um timbre de voz masculina. Então vamos lá. Começando com o mais grave. Vou tocar a mesma música. Vai ser a Presenting All nos dois casos. Vamos lá. Bacana, né? Agora vamos testar o agudo. Vamos testar o agudo no oceano de lava. É esquisito falar timbre, agudo, timbre, grave, né? Porque eu sempre estou correlacionando isso a notas. E na verdade as notas são as mesmas. O que muda é o som que emite cada um dos microfones. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Bacana. Vocês perceberam, né, que o anterior ficou melhor nas notas graves, porque é um timbre preparado para notas graves. E esse daqui ficou melhor nas notas agudas, justamente por ser o contrário do anterior. Por ser melhor, né, preparado para sons mais agudos, para notas mais agudas. Vou continuar nesse planeta aqui, mas aproveitar que esse sol apareceu. E vamos tocar alguma coisa com o piano. Bride piano. Tem dois tipos de piano, o bride e o piano normal. O piano normal eu não tenho, só tenho o bride. Presente em al para ele também. Música Música Bem bonito, né? Ficou bem bonito. Esse parece um lugar legal para utilizar a caixinha de música. Música box. Vamos lá. Mesma música, present in all. Vai ter música diferente já já, tá, galera? Vou deixar por último a última música, mas vamos lá. Present in all. Música 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 Da hora. Vocês perceberam que, tipo, o meio, no meio, né, da oitava o som fica mais forte. E quanto mais agudo, mais fraca ele vai ficando. Isso é bom. Para o nosso contexto aqui, isso é legal. E vamos lá, vamos tocar a última música. Né, vamos para Dance with the Beats. Ela tá longa, ela tá com 3 minutos de duração e por isso eu vou usar 3 instrumentos nela. Eu posso fazer essa alteração de instrumento, desde que, sem querer, eu não acabe clicando em outra coisa. Né? NPC vai ficar fazendo barulho aqui, mesmo NPC. Eu vou tocar no meio da minha plantação aqui, vai. Pelo menos os NPCs não vão ficar fazendo barulhos. E que comece, então. Mentira. Primeiro tem que comer mais purê de batatas. A personagem vai ficar com fome no meio da música e atrapalhar tudo. Quais são os últimos 3 instrumentos que eu vou testar? Squares synth. Violão. E... Arpa. Ok? São 3 instrumentos que ficam legal com a Dance with the Beats, que na verdade estão com muitas faixas. Ela não tá totalmente redondinha, perfeitinha. Vai trocando os instrumentos aqui, talvez ela fique bem legal. E esse primeiro sintetizador aqui é o sintetizador que emula uma das ondas básicas, eletrônicas, muito utilizadas em músicas 8-bit. Né? Que é a onda quadrada. Então vamos lá. Dance with the Beat. Agora. Agora. Dance with the Beat. 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 Aê! Uá! Oi! Que maravilha bonita! O Squares lead, ele é legal, né? Mas tem que usar com cuidado, porque o som dele fica muito estridente nos agudos. Né? Enquanto isso, o violino tem um timbre bacana. O violino não. Violão. Né? O violão tem um timbre legal que funciona bem em vários tipos de músicas diferentes. E a harpa tá bem parecida com o violão também. E a harpa tá bem parecida com o violão também, só que ela tem um som mais doce, né? Mais suave. Enquanto o violão, ele é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais áspero, a harpa é mais suave, um pouquinho mais tranquila. Mas também cabe pra esse tipo de música que tenha várias faixas. Como foi o caso da Dancing with the Beats, né? Que tinha várias faixas, várias notas tocando juntas. Pois é, a conversa tá boa, mas vamos ter que nos despedir deste tema. Talvez, se eu conseguir novos instrumentos, eu torno a mostrar pra vocês. Deixa eu comer aqui mais um pura de batatas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força. Se vocês não puder ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem a cooperar o meu trabalho aqui no canal Presque to Play. E finalmente, né? Finalmente toquei neste assunto. E vamos finalizar com mais uma música, mais uma vez, desse with the Beats. Agora com a caixinha de música. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu! E agora com a caixinha de música. 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 E agora com a caixinha de música.